Olá, tudo bem com vocês? Hoje voltei com uma receitinha de caldo de feijão. Gente, eu amo caldo de feijão. Eu acho que ele é tão quentinho assim, lembra um pouquinho de feijoada, né? Quem que não gosta de uma feijadinha no frio, né? Então é assim, hoje eu vou fazer ele com umas coisinhas diferentes e fica maravilhoso. Vamos comigo? Bom pessoal, para o nosso caldinho de hoje nós vamos precisar de feijão preto, aqui eu tenho meio quilo. Aqui eu tenho duas folhinhas de louro, sal, dois gominhos de linguiça calabresa, 100 gramas de bacon picadinho. E aqui eu tenho quase 300 gramas de costelinha de porco defumada, que a gente vai cozinhar junto com o feijão. Uma cebola média picadinha, dois dentes de alho, orégano, tempero daquele comprado na feira e sal, pimenta do reino e cominho. Bom, mas aí é o tempero que vocês tiverem em casa, vai da imaginação de vocês. Vamos começar? Bom, vou colocar aqui umas duas... Vou colocar uma colherzinha de azeite, porque a gente vai fritar o bacon. E o bacon já tem gordura, então a gente vai deixar ele fritar bem, tá? Agora a gente só vai fritar o bacon. Na hora que ele estiver bem fritinho, aí a gente vai tirar um pouquinho. Vocês vão ver, eu já explico pra vocês. Ó, pessoal, já tá bem fritinho aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouquinho daqui. Eu vou separar isso daqui e agora eu vou fritar a linguiça calabresa. Gente, olha, eu vou juntar a linguiça calabresa. E agora vamos deixar ela fritar bem. Mais uns três minutinhos até ela ficar bem fritinha. Pessoal, enquanto a linguiça vai fritando, se inscreve aí no nosso canal, dá aquele joinha. Vai no sininho de notificação. E se você gostar muito, 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 compartilha aí com a sua família, com seus amigos. E me conta, vocês gostam de caldinho de feijão preto ou gostam mais do feijão normal? Coloca aí nos comentários pra eu saber. Pessoal, a linguiça tá frita. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar daqui, porque a gente vai cozinhar o feijão. E eu vou cozinhar o feijão junto com a costelinha, porque a costelinha tem que amolecer um pouquinho. Então eu vou tirar daqui e já volto com vocês. Pessoal, olha, já tirei a linguiça. Tá aqui do ladinho. Eu vou colocar aqui mais uma colherzinha de azeite. Bem pouquinho, ó. Não deu nem uma colherzinha aqui. Gente, agora, olha, eu vou colocar o nosso feijão, que eu deixei de molho aqui, já tem umas 4 horas, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu joguei fora aquela água. Tá? Já joguei tudo que tinha aqui. Ele já tá lavadinho. Agora a gente vai colocar duas folhinhas de louro. Agora eu vou juntar a costelinha, gente. Pra ela ficar molinha. O tempo que tiver cozinhando o feijão, ela vai amolecendo. Pra depois que ela cozinhar, ela ficar bem molinha. Ela vai cozinhar no tempo do feijão. Vou colocar aqui, olha. Vou cobrir nosso feijão com uns 3 dedinhos acima. Aí deu certinho. Agora eu vou, depois que pegar, eu vou ficar panela. Assim que ela pegar a pressão, a gente vai contar uns 20, 25 minutinhos. Eu vou abrir e já volto pra falar pra vocês como é que ficou isso daqui, tá? Então vamos lá, até daqui a pouco. Pessoal, olha, eu deixei 20 minutos. Porque o meu feijão ficou cozinha, ficou de molho muito tempo, né? Deixei quase 4 horas de molho. Então, 20 minutos foi o suficiente. Olha, nossa costelinha tá derretendo. Eu vou tirá-la daqui agora. Olha, soltando do osso. Gente, isso aqui é muito bom, né? Quem é que não gosta de um caldinho de feijão? Olha, ficou pretinha. Olha que gostosa. Vou tirar daqui e a gente vai bater no liquidificador, tá? Pessoal, olha, meu feijão tá cozido. Eu usei feijão Camil. Se vocês quiserem saber a marca. Mas eu gosto dele porque ele é tipo um e ele cozinha rapidinho. Gasta menos gás, né? Então agora eu vou bater aqui no liquidificador. E depois a gente vai voltar ele pra panela. E vamos finalizar já. Quem já tiver feijão de sobra na geladeira, aquele feijão que tá lá rodando faz dias, vocês podem usar ele. Não precisa cozinhar o feijão. Aqui a gente começou desde o começo porque tem gente que não tem feijão. Ou então que não sabe fazer feijão ainda. Então assim, bem prático. O que demorou mais mesmo foi cozinhar. Mas de resto, gente, é uma receita muito fácil. Muito prática. E, gente, muito gostosa, né? Fala a verdade. Quem aqui não gosta de feijãozinho? Gente, olha, eu vou bater um pouco aqui. Vamos ver se não vai ficar difícil de bater. Porque se ficar difícil, a gente coloca um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de caldinho que tem aqui, olha. Meu Deus, agora que eu tô vendo, meu amor. Ele é 220. Gente, eu tinha ligado o meu liquidificador no 110, ele é 220. Por isso que ele não tava funcionando, né? Mas vamos lá de novo. Gente, olha, agora eu vou colocar numa tigelinha. E vou bater o restante desse feijão aqui. Gente, olha, eu vou terminar de bater tudo e já volto com vocês. Pessoal, olha, nosso feijão tá batido. Agora o que a gente vai fazer? Colocar azeite. Aqui tem umas duas colheres de sopa de azeite. Vou colocar a nossa cebola. Pessoal, olha, eu coloquei aqui, olha, duas colheres de sopa de azeite. Pode ser óleo, o que vocês tiverem aí. E coloquei a nossa cebola picadinha. Vou deixar ela fritar um pouquinho, juntar o nosso alho. E vamos finalizar o nosso caldo de feijão. Vamos lá? Gente, olha essa cebola, douradinha já. Agora eu vou juntar o alho, porque a gente não quer que essa cebola queime, né? Vamos juntar aqui. E agora, olha, eu vou colocar o nosso feijão. E se a gente ver que ele tá grosso, nós vamos juntar a água aqui. Mas antes de colocar o feijão, eu vou juntar aqui as linguiças. E o nosso bacon, que a gente já tinha fritado. Gente, isso aqui tá um cheiro maravilhoso. Já dá vontade de comer a linguiça desse jeito mesmo. Agora sim, eu vou juntar o nosso feijão. E a nossa costelinha. E agora a gente vai temperar. Aí vocês vão colocar o que vocês gostam. Eu vou colocar aqui, olha. Gente, olha, eu coloquei aqui pimenta biquinho. Agora eu vou colocar um pouquinho daquele mix de tempero. Um pouquinho de orégano. Aqui vocês podem colocar sal, porque a gente não colocou nada ainda. E pimenta do reino. A gosto. Vou mexer isso aqui, olha. E vou juntar um pouquinho de água, que eu já tenho quente aqui. Um meio litro. Aí vocês olham, como vocês querem. Mais grosso, mais com caldinho. Olha, gente, isso daqui. Agora eu vou experimentar como é que tá. Vou deixar ele apurar um pouquinho. Vê o tempero e já volto com vocês. Pessoal, eu deixei aqui, olha, apurar bem. Ficou aqui mais uns 10 minutinhos. E agora eu vou experimentar como é que tá o nosso sal. Gente, pra mim tá ótimo. E pra mim já tá bem cozido agora. Eu vou montar o prato e a gente já volta pra experimentar. Já volto com vocês. Gente, agora é melhor hora, olha. Eu vou colocar aqui, tem bastante bacon já. Olha esse caldinho, gente. Que delícia. Conta pra mim se vocês gostam desse caldinho. E aqui tem uma costelinha, olha. Maravilhosa. Ela vai pro meu prato também, lógico. Porque eu não sou boba nem nada, né? Agora aqui eu vou colocar mais um pouquinho de queijo, que eu gosto. E mais um pouquinho de bacon, que eu amo. E vamos experimentar. Gente, olha. Olha isso. Meu peito, olha. E é uma graça. Ai, ai, ai. Quem comeu até passa. Como diria mesmo ela. Mano, só que tá bom demais. Então, se vocês gostaram, Compartilha com seus amigos. Faz aí na sua casa. Isso aqui é maravilhoso. E, gente, fica com Deus que eu vou terminar aqui meu caldinho de feijão. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma